o salve para vocês vindo nosso canal physical andeurys que puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigos e obrigado nossos padres e amigas hoje trazendo para vocês mais uma estreia desta vez aqui com a aviação aí né esta vez saiu o bando da Águia de França em toda saída de Lisboa de Portugal para Guarulhos no Brasil, nosso gol aí, aproximadamente uma hora e 30 minutos, horário local, vamos sair aqui, quatro e nove nove, dez mil na ULA, né, aproximadamente seis horas e quarenta e cinco minutos aí, no horário local, vamos dar início aí a nossa game, nossa jogatina, aqui no final, estreito e tudo junto mostrado, a nossa amiga Icael, Urbano, Regi Lota, nosso amigo Amalie e o Donald Juju, aqui os passageiros já tá tudo aqui dentro, né, já então aí, já encerramos aí o nosso bordo, né, após aí a nossa decolagem, nossas aeromoças e começar de bordo vai tá servindo aí o cafezinho, beleza? Muito obrigado a todos e vamos dar início. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Air France Alpha Foxtrot 777 continue for North Departure. Air France Alpha Foxtrot 777, leaving my airspace frequency change approved. Tower Air France Alpha Foxtrot 777 frequency change. Approach Air France Alpha Foxtrot 777 is type Boeing 5 miles north of Lisbon, 1,900 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Air France Alpha Foxtrot 777 approach. Squawk 0642. Squawk 0642 Air France Alpha Foxtrot 777. Squawk 0642 Air France Alpha Foxtrot 777 radar contact 6 miles north of Lisbon, 3,100 feet. Clear through the Charlie airspace. Clear through the Charlie airspace. Clear through the Charlie airspace Air France Alpha Foxtrot 777. Clear through the Charlie airspace Air France Alpha Foxtrot 777. Clear through the Charlie airspace Air France Alpha Foxtrot 777. Clear through the Charlie airspace Air France Alpha Foxtrot 777 contact. Sintra, approach Air France Alpha Foxtrot, 777, 4,300 feet. Air France Alpha Foxtrot, 777, Sintra, approach altimeter 30.12, continue, as planned. Air France Alpha Foxtrot, 777, contact, approach on 120.355. Good day. 120.355, Air France Alpha Foxtrot, 777, approach Air France Alpha Foxtrot, 777, 5,500 feet. Air France Alpha Foxtrot, 777, approach altimeter 30.12, continue, as planned. Air France Alpha Foxtrot, 777, contact, Sintra, approach on 118.6. Good day. Going to 118.6, Air France Alpha Foxtrot, 777, Sintra, approach Air France Alpha Foxtrot, 777, 6,600 feet. Air France Alpha Foxtrot, 777, Sintra, approach altimeter 30.12, continue, as planned. Air France Alpha Foxtrot, 777, Sintra, approach on 119.7, 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 Sint A CIDADE NO BRASIL F1.55 for Air France Alpha Foxtrot 777. Lisbon Center Air France Alpha Foxtrot 777, 9200 feet. Air France Alpha Foxtrot 777, Lisbon Center Altimeter 30.12, continue as planned. Air France Alpha Foxtrot 777, 9200 feet. Air France Alpha Foxtrot 777, 9700 feet. Air France Alpha Alpha Foxtrot 5900, 12600 feet. Air France Alpha Foxtrot 575, 1600 feet. Air France Alpha Foxtrot 777, 9800 feet. Air F1.76 por інor Pol междуraussli. Air Pfizer Coronaца Alma 3932, 9800 feet. Air France Alpha Foxtrot 677, 10700 feet. né cara, saímos aí de aqui a parte do tipo a cozinha né, como se trouxer a cozinha aqui pessoal a 01 você fica tudo aqui e tal né, ó, deixa eu ver se dá pra mostrar a mala dentro daqui, é, compartilha aqui, bagagem aqui ó, ó, trem de pose, e vai, seja bem-vindo, fica à vontade a máquina, setador de garotinho a máquina, setador de garotinho, 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 setor de garotinho, setador 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 de garotinho, setor de garotinho, setador 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 de Amém. 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 Caso eu queira alguma coisa, é só levantar o braço ou apertar o botão em cima da sua cabeça logo após o banqueiro Aqui quem fala é o Comandante Cris e vou informar vocês que tem um breve aí, estaremos servindo o nosso serviço de bordos, estaremos servindo o nosso serviço de bordos Obrigado por voar na companhia aérea Sejam todos bem-vindos, bem-vindos, que você me interessa O botão de guarda, nunca era o banqueiro, o bolão de alcadinho Os demais obrigatões de azeite Opa, a festa foi igual Minnesota Definitely Comenta Medico Comenta Comenta Air France Alpha Foxtrot 777, have the generic in sight. Lion Air 564 traffic in sight. Air France Alpha Foxtrot 777 traffic is 09 o'clock. 911 at Flight Level 360 generic. Air France Alpha Foxtrot 777 have the generic in sight. Air France Alpha Foxtrot 777, have the generic in sight. É, nós saímos lá de Lisboa, em Portugal, 6 horas e 55 minutos do local. Com destino a Guarulhos, São Paulo. Seja bem-vindo, fique à vontade, fique sem casa. Não falta um bom caminhão até chegar lá. Chega aqui a turma de controle técnico. Seja bem-vindo, fique à vontade e muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. E obrigado, nossos patrocinadores. Estamos aqui. Vamos lá. 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 Amém. Transavia Niner 06 to contact Lisbon Center on 119.55. Good day. 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 Good day.